Hello, guys! How are you? Vamos continuar com a nossa unit form. Então, trouxe uma atividade da page 45. Page 45, ok? Do nosso book. Ok, guys, pay attention. Color blocks. Color blocks, ok? Blocks. Ok. What do you see? What do you see? What do you see? Ok? Ok. I can see puppets. 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 Repeat, please. Puppets. Ok, good. Doll. Action figure. Action figure. Blocks. Ok? Ok, guys. They are building. Ok? What are they building? What are they building? They are building a playhouse. 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 Good. Now, where is the puppet? Where is the puppet? Where? Ah, ok? Ok, here is the, here is, ok? Aqui, ó, here, puppets, ok, guys? Muito bem. Now, color, color, blocks, ok? Color. Então, vocês vão colorir os blocks, ok? Play, house, ok? Com a cor que vocês preferirem, guys, ok? Com a cor que vocês acharem melhor. Red, blue, green, tá? Ok? Muito bem. Por hoje, é só. Essa é a atividade de hoje. Então, até a próxima. Kisses and goodbye!